Olha que raridade balança rabo de chapéu preto Olha gente, isso é uma raridade o carro capturar um passarinho desse, tá? Ó, balança rabo de chapéu preto, coisa linda Eba aqui Esse passarinho, ele canta que nem um papacapinho, um bico de osso É, tem muita gente que confunde ele que nem um tico-tico no mato Que nem um papacapinho, um bico de osso Canta bonito, ele canta lindo demais Olha, um papaformiga aqui Eu vou tentar capturar ela, tá aqui perto de mim É outra realidade se eu capturar ele Gente, olha a boniteza aqui, ó O lugar dele é aqui, tá? Um abraço a todos E aí E aí E aí E aí